E aí, galerinha, voltei! Me senti na minha falta? Sim, talvez. Gente, o vídeo de hoje vai ser quase um desafio pra mim, né? Hoje vamos citar de super maravilhosos, vamos fazer uma maquiagem usando os produtos da Luiz Anse, né? Galerinha Mulheres Incríveis, espero que isso dê certo. Então, gente, isso vai ser um desafio pra mim, por quê? Porque eu não sou maquiadora, né? Então, se acontecer alguma cagada aqui, por favor, não me julgue, tá? Porque eu amo maquiagem, mas, assim, o que eu sei é só o que eu vejo as blogueiras fazendo aí e a gente vai na fé, né? Vamos tentar ficar maravilhosas, falei certo mesmo, vamos tentar, tá? Então, assim, gente, os produtos que eu consegui comprar, né, estão aqui. Os outros é que são produtos que eu quase não uso muito, né? Tinha corretivo colorido, que é o que eu já tenho e eu quase não uso. Caneta, delineadura, delineador, eu quase não uso em caneta, eu uso mais em gel, que eu acho mais fácil pra mim, que eu não tenho muita coordenação motora, né? Não sei fazer muito aquele puxadinho com a caneta. Tinha batons também, não comprei, porque o batom só veio na cor rosa e vermelho, cores que já é muito super que eu vou usar, né? Então, eu comprei a base, né, que eu já fiz resenha, vou deixar o link aqui em cima, se você ainda não viu, corre lá pra ver que teve até jato de água testando essa base, tá, gente? Então, corre lá pra ver, eu já fiz resenha, então eu já tô com ela na pele. Então, o que a gente vai usar? Vamos usar o bronzer, né, esse daqui é na cor B, eu já dei umas pinceladas nele, então já sei que isso é bom. Eu vou usar o blush, esse aqui é na cor A, tá, que é um corãozinho. Vamos usar a valenta de sombras, essa aqui é a Coar, tá? Vamos ver a cagada que vai sair daqui, meu povo. Nem eu sei o que vai sair daqui, mas estamos na fé. Meu pincelzinho, olha só as cores, vamos ver se elas são pigmentadas. Ó, gostei desse brilho aqui, hein? Acho que eu vou usar ele. Tem o iluminador em bação, que eu não testei ainda, que é tipo um stick, né? Assim, veja, esse, esse, a máscara de cílios, vai ser, assim, já usando aqui, já testando, que esse aqui eu não usei ainda mesmo, tá? Agora esses dois eu já dei da nossa pincelada nele na base. Então, vamos ver aqui o iluminador. E a máscara de cílios é a Hiper Volume, né? Não é de volume, né? Olha lá. Pincelzão bem gordão, né? Aqui eu fiz um cor aqui. É, acho que só. Então, vou usar esse da marca da Louis Anson, não é Mulheres Incríveis, que é um loizinho que eu já mostrei lá no InStories. Vamos começar. Vou começar pelo olho, né? Vou pegar meu espelhinho aqui. Não sei o que vai sair daqui, né? Me rezar pra Jesus passar em alguma coisa que preste, né? Vamos lá, então. Eu vou começar usando, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Este, mas um aqui mais clarinho. Depois eu vou esperecer com esse. Se acha que eu vou passar esse colo aqui, que eu achei ele bem bonitinho, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Vamos lá começar essa cagada, né? Minha gente, meu povo. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou acelerar aí rapidinho pra vocês. Pra vocês não ficarem com muito pédio. Tá? Meus anjinhos. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it just now. Take my hands, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know, I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come and now, follow my lead. Gente, ela é bem soltinha, sabe? Ela esfarela um pouquinho, né? Mas... Quando a gente triscar, né? Ela já esfarela bastante. Olha! Gostei desse brilho aí. Chique, né? A bicha brilha, viu? A bicha não é estrela não, mas brilha. Pra não esfarelar muito essas partes e ser mais com brilho, use o dedinho. Porque o dedo ele prensa e fica mais fácil. Porque se for usar o pincel, ele esfarela e não sai quase nada no pincel. Fazer aqui embaixo. Vou usar esse daqui. Vou usar aqui um pincel, né? Faz de novo! Vou usar um pouquinho desse creme aqui. Gente, é os cílios. Só pra gente fazer um esfumadinho. Olha aí, eu tô tentando. Tô falando o que é que eu vou fazer, tá, gente? Não tô ensinando vocês, não. Vocês com certeza fazem melhor aqui. Olha aqui. Deu? Deu? Deu. E não ter a vergonha de ser feliz. Vou usar esse daqui. Aqui embaixo. Cantar e cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um materno aprendiz. Ai, eu sei. A beleza devia ser. Vou usar este daqui. Pra fazer aqui as lágrimas dos olhos. O que é que eu tô aprendendo ainda? Se eu fizer mais umas cinquenta dessas, eu acho que eu aprendo. O que vocês acham? Vou dar mais uma leve esfumada aqui com esse marromzinho que eu passei lá. Esfumadinha aqui com esse marromzinho. Não vou fazer aqui. Gente, a paleta é muito boa. Ela pigmenta muito bem. O problema dela é que as cores, as brilhantes, né? Vamos dizer assim. Ela esfarela um pouco. Olha o rombo que fez. Se der pra vocês verem. Olha o rombo que fez aqui. A gente de triscala já faz um rombo. As brilhantes, elas esfarelam um pouco. Mas a pigmentação é maravilhosa. Então, a paletinha está super aprovada. Gente, vocês não me jurem por causa que eu não sei botar cílios por x. Porque vocês viram até hoje e eu não aprendi. Então, eu vou só curvar os cílios e vou passar a máscara e os cílios. Gente, eu sei que botar cílios por x não é tão difícil. Mas... Eu comprei uma cartela de cílios pra fazer teste. Só pra... Treinando, gente. Eu acho que eu perdi uns três cílios antes de colocar no olho. Se eu coloquei uma vez, foi muito. O bicho grudou na minha mão que não conseguiu mais sair. Eu fiquei muito braba. Não quis colocar de novo. Virou aquele fuso aí. Riff. Riff. Tá. A máscara de cílios é hipervolume. Toda tem esses nomes de... De hiper, super, maravilhoso. Ela só fala máscara para cílios hipervolume. Volume, né? A zoadinha. Aquela zoadinha. Tá tolada de produto, né? Então vamos tirar aqui. Porque senão nossos cílios vão ficar parecendo um pezinho de aranha. Juntinho, assim. Que velho produto, né? Que velho. Que contudo aqui o negócio. Será que demorou não? Vamos ver, hein? Vamos ver... Vamos ver... Olha. O que vocês me dizem? Já deu uma... Já deu um... Olá! Olá! Temos uma sensibilidadezinha aqui, mestre. Tudo bem. Não me jure, de menos. Não disse a prova d'água, mas... Posso fazer um teste com ela. Ó, gente. Não tá lá essas coisas, mas... Eu sairia na rua. Né? Uma makezinha usada. Né? Vamos terminar o rosto. Nós vamos usar agora o bronzezinho. Ele vem em três cores. Né? Olha. Eu sei que tem que fazer o peixe, tá? Isso aí eu sei. Eu pego as três cores juntas, assim. E deixo elas fazerem um milagre. Pra vocês que tá parecendo bem forte por causa da luz. Mas não tá tanto, tá? Eu não ando tão chinelada assim. Eu esfumo, 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 esfumo. Quando eu tô cansada, eu faço uma mariana. Tad. Não tô cansada. Fumo, esfumo, 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 esfumo de novo. Agora vamos para o roxizinho. Esse aqui tem que tomar cuidado que o bichinho é pigmentado, tá? Eu já dei usando umas pinceladas nele. E esse aqui fica... Você tá bem curadinha, minha filha. Aqui tá parecendo que eu tô vermelha, mas não tô, tá, gente? Eu tô bem natural, tá? Eu não sei o que eu vou te fazer com o tom do nariz. Mas agora eles precisariam, né? Mas... Muito bem. Vamos agora que eu tô muito curada nesse iluminador aqui. Ele é em bastão e ele é cremoso, né? Mas só pra gente fazer o teste, eu não vou passar nada em cima dele. Eu vou deixar ele agir naturalmente, tá? Então, eu tô pegando aqui, ó. E... Vou dar umas batidinhas aqui e ver. Agora sim, esse lado dá pra ver. Gente! Gostei! Vou passar um pouquinho aqui. Um pouquinho aí. Fica bom, fica bom. Gostei. Eu não tinha nenhum iluminador cremoso e agora eu já tenho... Olha como ele brilha, gente. Olha! Gostei. Amei. Ele vem bastante, gente. Olha. Ah, tô aqui. Olha. Vem uma medidinha. Bem boa. Tá? O que mais? Só o blog, né? Como eu mostrei, dois e um e um também, tá? Tem um cheiro de creme de cabelo. É sério, gente. Se vocês puderem sentir, tem cheiro de creme de cabelo. Mas é o que temos da Louis Ansi pra hoje. A cor é bem bonitinha. Mas o cheiro é de creme de cabelo. E o gosto. Eu acho que você não vai comer, né? Mas só de você fazer assim, ó. Já sente o gosto de creme de cabelo. É incrível. Olha, é um brilho. Vamos pro gloss. Tudo é gloss, Camila. Tudo é gloss, Camila. Ah. Acho que agora deu. E aí, gente? O que vocês acharam nessa minha... Tô aprendendo, não tô? Se vocês gostaram, gostaram. Você vai... Da minha pequena árvore, humilde, simples. Gente, eu não tenho lugar pra gravar certo, né? No salão, no quarto, no banheiro, no sofá, no travesseiro. Tanto tanto, gente. Eu não tenho lugar certo pra gravar. Então, por favor. Não me julguem também. Então, onde tá dando? Onde deu? Onde dá, deu. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Foi um desafio pra mim, né? Mostrar pra vocês, assim, o jeito que eu me maquio, mostrando. Esse aqui foi mais um testando produtinhos também, tá? Fazendo essa maquiagem, isso vai ficar maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica em gostei, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que tem por aqui. Luizã, se me nota. Eu não tô com essa borda toda ainda, mas esse dia é um bom começo, né? Muito obrigada a todos vocês que estão sempre por aqui me assistindo. E você que chegou agora, se ainda não é inscrito, se inscreve. Assiste os outros vídeos que tem por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!